Pense no amanhã, tão lindo que virá Não deixe a tristeza me maltratar Eu estou aqui pra me dar meu carinho Vem, na minha estrada, não existe espinho Se você chorou sem ter ninguém Ah, eu chorei também Se você sofreu sem ter amor Eu sofri também Deu um sorriso, amor Não chore mais assim Eu quero ter meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem, vamos amar Pra não chorar depois Se você chorou sem ter ninguém Ah, eu chorei também Se você sofreu sem ter amor Eu sofri também Eu sofri também Deu um sorriso, amor Não chore mais assim Não chore mais assim Eu quero ter meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem, vamos amar Vem, vamos amar